Fjord Hawk chegou em Ark Fjordur para mudar completamente a mecânica do jogo. Fjord Hawk, o Falcão de Fjord, acabou de chegar em Ark Fjordur. Ele é uma criatura de ombro, mas a partir de agora vai ser indispensável em Ark Survival Evolved. Sua principal função, e a mais OP, é trazer o seu loot de volta quando você morre. Estou eu aí em cima da lava do vulcão do mapa Ragnarok, onde se você cair você vai tomar Hit Kill com o Fjord Hawk no meu ombro para testar se ele vai morrer, se ele vai conseguir resgatar o meu loot de dentro da lava. E a resposta é sim, ele simplesmente teleporta para dentro de uma base fechada e joga a sacolinha do meu loot do chão e fica aguardando do lado de onde eu dei o respawn. Ele está ignorando completamente o peso do seu inventário e também a sua localização. Não importa o quanto de coisas você tem no inventário e onde você esteja, ele sempre vai nascer do seu lado. Trazer o seu loot, ignorando o peso dessa forma, faz com que essa criatura simplesmente mude completamente a dinâmica do game. Onde é mais fácil, se você tiver um Fjord Hawk, você morrer e já nascer direto na sua base com o seu loot do seu lado, do que ter que carregar tudo de volta. Principalmente para o caso de pegar ovo de Rock Drakes ou Wyverns, por exemplo. Inclusive, ele é resistente à radiação. E acredite se quiser, não é apenas na hora da morte que ele traz o seu loot. Ele também faz isso sempre que você usa as camas para fazer viagem rápida. Acabou o tempo de se fazer viagem rápida sem estar com o seu loot. Agora, se você estiver com ele no seu ombro, ele leva para você na cama que você nascer. Quando ele está no seu ombro, ele fica invulnerável. Nada consegue dar dano nele. E quando você morre, ele é muito ágil para pegar o seu loot e sair voando para bem longe. Algumas vezes, você solta ele do seu ombro e mesmo fora do seu ombro, ele não toma um hit de dano. Os próximos hits conseguem dar dano nele, mas o primeiro não. Isso é o suficiente para que ele consiga escapar ileso de um Rex, por exemplo. Mas não foi suficiente para escapar da mordida poderosa do Giga. Tentar snaipar ele também é bem complicado. Se ele estiver ignorando esse primeiro hit, não tem como. Ele sobe e some. Mas, se ele já tiver saído do ombro pelo menos uma vez, ele toma o hit sim. Morre e a sacolinha cai. E aí, é só você procurar para roubar o loot do seu amiguinho. Outra habilidade do Fjord Hawk é que ele busca o loot de criaturas mortas. E ele consegue rastrear em volta dele essa localização. E traz esse loot na sacolinha para você. Lembrando que ele traz apenas o loot e não o farm dessa criatura. Ele é brindável e os mini Angry Birds comem carne. Para domar, é muito simples. Quando você avistar um Fjord Hawk, você precisa matar criaturas em volta dele. Ele vai pegar a carcaça dessa criatura. Farmar essa carcassinha. E conforme ele vai pegando, ele vai domando. Quanto mais tempo ele demora para pegar essa carcaça, mais rápido ele doma. Dito isso, vou já dar a dica mãe para vocês da doma do Fjord Hawk aqui. Domem ele usando o golem. Sim, o golem de pedra. O golem mesmo no nível 1. Um único golem consegue domar não só um, mas vários Fjord Hawks ao mesmo tempo no nível 150. Testado no 2X. Essa dica eu sei que mereceu o seu like e a sua inscrição aqui neste canal. Um beijo, um queijo e até o próximo vídeo. Um beijo, um queijo e até o próximo vídeo.